Então vamos lá galera, para mais um né Juan, estamos em Palmas, hoje tem Marcha para Jesus aqui, vai ter várias atrações, hoje a gente toca aí com 4 cantores. Sério? Uau! Galera, já tá montando ali, estrutura, e é isso aí galera. Então galera, vamos falar um pouco aqui da ligação, como eu vou estar ligando aí as guitarras hoje. Não me diga! Tá usando estéreo, ligado em linha, tá? Vamos ver como é que vai chegar o som, outro teste que eu vou estar fazendo aí ao longo dos próximos shows. Galera, o 7 tá aí? Sim. Ligado em estéreo. Tem um amp aqui, eu não vou usar, vou usar em linha. E vamos lá. Aleluia. 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 Eu vou gostar da quem achou que terminou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou chegar depois Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Eu vou deixar de sair, o projeto não falhou Aonde eu abençoar a minha vida eu vou Onde eu sinto atorado Diz meu povo, fica calmo Jesus está dentro do teu vaso Não afonda, não se assusta Em minha irmã, você e o sábado estão tão Então diz meu Quando chegarem no céu, te adorarei Segundo de que trabalha, te adorarei Como te adorarei E aonde eu acaso Quando chegaram no céu, te adorarei E aonde eu e o sábado estão tão E aonde eu acaso, te adorarei Não afonda, não se assusta Em minha irmã, você e o sábado estão tão Em minha irmã, você e o sábado estão tão Em minha irmã, você e o sábado estão tão Deus está te ensinando a sua mão Em toda a vida, não vem pra mão Deus está te ensinando a sua 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 mão Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.